Muito bem. A Beatriz me pediu, os organizadores do evento, a Juliana, a Beatriz, o Tomás, o pessoal todo, pediu que eu falasse sobre a atualidade do marxismo, o evento diz respeito aos 200 anos do nascimento do Marx. Então, é sobre isso que eu vou falar e espero acrescentar alguma coisa interessante para vocês. Antes de falar, eu vou dizer o seguinte, amanhã eu vou fazer o lançamento desse livro, Reforma em Crise Política no Brasil, que é um livro no qual eu analiso a crise política que redundou na deposição da presidente Dilma Rousseff. Tinha uma pesquisa financiada pela FAPESP, um grupo de pesquisadores da Uncamp, da USP, da Unesp, e esse livro é resultado dessa pesquisa. Então, está lá a venda e amanhã eu vou fazer o lançamento e falarei um pouco dele. É um livro no qual eu tento aplicar a teoria política marxista para compreender a crise política brasileira. Muito bem, então, comecemos pelo marxismo. Eu penso, eu faço parte de uma tradição no campo do marxismo que entende que o marxismo é uma ciência, uma ciência da sociedade, que é distinta de uma ciência do universo físico, da biologia, mas tem os procedimentos próprios do pensamento científico. Penso também que o marxismo é um campo unitário, é um campo unitário, a despeito das tradições, das múltiplas e diferenciadas tradições que existem nesse campo. O que define a unidade do campo que nós podemos denominar marxista? Eu acho que são três teses, ao mesmo tempo teóricas e políticas, que são teses que nós poderíamos denominar o mínimo denominador comum desse campo. A despeito, repito, das diferentes tendências que convivem nesse campo. que teses são essas? Em primeiro lugar, a tese mais geral é que a história é um processo. A história não é o reino da contingência, a história não é um acúmulo desordenado de fatos, a história é um processo que apresenta regularidades e processo do qual você pode discernir leis de desenvolvimento. Essa é a primeira tese fundamental, que unifica esse campo. Quem, no meu modo de ver, um pensador que não trabalha com essa tese, que não aceita essa tese, está fora do campo do marxismo. A segunda tese consiste no seguinte, é a tese de que, na etapa atual do processo histórico, que é o capitalismo, existe a possibilidade da transição para uma sociedade sem classes. Essa é a segunda tese que unifica o campo do marxismo. E a terceira tese, então a segunda tese, é uma tese de análise prospectiva. A primeira diz respeito à história. Eu analiso a história e verifico que se trata de um processo mais ou menos ordenado. A segunda tese, não, a segunda tese é uma tese que faz uma análise prospectiva, voltada para o futuro. Diz, olha, nesta etapa atual do processo, da história, que é um processo, é possível transitar para uma sociedade sem classes, que poderíamos denominar uma sociedade socialista. E a terceira tese que unifica o campo, que é uma tese política, que afirma que essa transição para uma sociedade sem classes é uma transição que será dirigida pelos trabalhadores. É claro que cada uma dessas teses permitem nuances, formulações diferenciadas, e são essas nuances, essas formulações diferenciadas que vão caracterizar as diferentes tendências do marxismo. Além de teses adicionais que cada tendência possa eventualmente acrescentar, não é? Então eu disse, a história é um processo e na etapa, na sua etapa atual, esse processo permite, possibilita a transição para uma sociedade sem classes. Você terá tradições do marxismo que afirmarão que essa transição é necessária, ocorrerá necessariamente. Entendem? Então, em cada uma dessas teses existem polêmicas que caracterizam essas tendências, não é? Então, eu digo, o marxismo é uma ciência da sociedade, e as três teses fundamentais dessa ciência são essas que apresentei. Isso significa dizer que o marxismo não é uma visão de mundo, ou uma concepção de mundo, como aparece já agora, polemizando com algumas tendências do campo marxista, como aparece, por exemplo, nos textos do Gramsci. O Gramsci é um grande marxista, muitos de vocês devem conhecer, mas há teses no pensamento do Gramsci, das quais eu particularmente discordo, e uma dessas teses é essa. A tese que procura reduzir o marxismo a uma mera concepção de mundo. Não. No meu modo de ver, a tradição a qual me ferio, o marxismo é uma ciência. Como opera, com quais conceitos fundamentais, opera essa ciência da sociedade? Em primeiro lugar, o conceito de modo de produção. E, em segundo lugar, a teoria da transição de um modo de produção para outro. Ou seja, o modo de produção, e aqui eu me ferio à leitura que o Luís Autosser, um filósofo marxista francês, talvez muitos de vocês conheçam também, me ferio à tradição instaurada pelo Autosser, que considera o conceito de modo de produção de maneira ampliada. Normalmente, na tradição marxista, o modo de produção é entendido como maneira de produzir, e, portanto, algo referente à economia. A novidade que o Autosser acrescenta é a seguinte, é necessário um tipo específico de superestrutura jurídico-política para reproduzir um tipo particular de economia. Então, para você ter a reprodução, a manutenção no tempo da economia, por exemplo, de tipo capitalista, é necessário que você tenha um direito, agora, então, me referindo a um dos temas privilegiados aqui pelo núcleo de vocês, é necessário que você tenha um direito específico. Esse direito é um direito que proclama a igualdade formal entre os indivíduos, cidadãos convertidos em cidadãos, habitantes de um mesmo território, sob a jurisdição e soberania de um Estado nacional de tipo capitalista, para que o capitalismo possa se reproduzir. Não é possível o capitalismo se reproduzir e se ampliar com um direito de tipo escravista. Alguns de vocês, estudiosos da grande obra do jurista soviético Pachutanes, poderão discordar dessa ideia de que existe um direito capitalista, um direito de tipo escravista, um direito de tipo feudal. Mas se eu trabalho com essas noções, que foi desenvolvida, por exemplo, pelo Nicos Pulantzas. Então, se você tem um direito de tipo escravista, que divide a sociedade, como era o Brasil na época colonial e na época do Império, que divide a sociedade em homens livres e escravos, e, portanto, relega a classe trabalhadora fundamental à condição de coisa, são indivíduos aos quais não é reconhecida uma vontade própria, não podem praticar atos jurídicos. Se você tem uma sociedade com esse tipo de direito, com esse tipo de ordenamento jurídico, você não forma um mercado nacional de força de trabalho. Porque o trabalhador não tem a liberdade de circular livremente no mercado nacional e não pode praticar o ato de compra e venda, no caso da própria força de trabalho, que é aquilo que o capitalismo lhe garante. Então, você não tem como reproduzir e expandir as relações de produção de tipo capitalista, a não ser com o direito capitalista, com os trabalhadores poderem circular livremente pelo território nacional e tendo capacidade jurídica plena, inclusive para vender ou alugar, como preferirem, sua capacidade de trabalho ao capitalista. Então, um conceito fundamental dessa ciência social, que é o marxismo, é um conceito de modo de produção. Ele se referindo, então, dentro da perspectiva que me coloquei, se referindo, então, à totalidade social. Você tem forças produtivas, relações de produção, uma dinâmica no processo de acumulação de capital de um lado, e você tem, de outro lado, um Estado, que é um Estado com instituições muito singulares. São instituições que existem há dois séculos, dois séculos e meio, não mais do que isso, e que diferenciam as instituições do Estado capitalista de tudo que precedeu esse Estado. Então, eu valorizo muito, o que também poderá provocar polêmicas com os queridos colegas, mas eu valorizo muito, dentro dessa perspectiva, a mudança no nível do direito. Então, a Revolução Francesa, proclamando a igualdade entre os cidadãos, ela abriu as instituições do Estado para todos os indivíduos, egressos de todas as classes sociais, de tal modo que essas instituições são formalmente, formalmente, universalistas. Qualquer indivíduo de um determinado território nacional pode pertencer a qualquer instituição do Estado, seja por concurso público, seja pelo processo eleitoral, pelo processo eleitivo, não há impedimento jurídico para isso. A desigualdade socioeconômica é um filtro muito forte, que faz com que essas instituições, principalmente nos seus cargos superiores, sejam ocupadas por indivíduos oriundos de famílias abastadas, burgueses, famílias burguesas, famílias de classe média abastada. A desigualdade econômica funciona como um filtro importante, mas ela não anula o efeito ideológico desse fato primordial, que é o fato de que no plano do direito essas instituições são abertas a todos. Isso tem um efeito ideológico muito grande, que é o fato das instituições do Estado capitalista se apresentarem como se fossem instituições de todos os cidadãos, não instituições de classe. Se pegarem a Roma Antiga, a Europa feudal, o Brasil colonial e imperial, esse fenômeno não ocorre. Na Roma Antiga, o Senado era o Senado dos Patrícios. Depois, a partir de uma certa época, os pledeus tiveram acesso, mas, mesmo assim, são homens livres. A massa escrava estava excluída do Senado Romano, assim como a massa escrava estava excluída da democracia ateniense, da democracia ateniense, que no século V, é a democracia mais desenvolvida do mundo grego antigo. Então, em primeiro lugar, você tem essa característica do Estado capitalista, as instituições formalmente abertas a todos. Em segundo lugar, você tem, já me referia a isso, a igualdade jurídica, que também provoca efeitos ideológicos importantíssimos para a reprodução das relações de produção capitalista. A igualdade jurídica isola os indivíduos. Eles deixam de se perceber como pertencentes a coletivos de classe, que são coletivos socioeconômicos, e passam a se perceber como indivíduos notados de interesses singulares. Então, o direito pulveriza as classes sociais. E as instituições, aparentemente, públicas do Estado capitalista, elas encenam a representação popular. Essa aparência pública das instituições do Estado capitalista é algo muito forte. Basta ver, eu vou, vez ou outra, me referir à conjuntura brasileira, basta ver como a ideologia do chamado republicanismo penetrou na esquerda brasileira. Então, a crença no caráter público de instituições, que são, na verdade, instituições de classe, fez com que muitos dirigentes políticos de esquerda e centro-esquerda se encaminhassem de cabeça baixa para o patíbulo. Na verdade, eles municiaram aqueles que seriam os seus algósses. Por quê? Porque acreditavam no chamado republicanismo e na importância de se defender o caráter público das instituições do Estado capitalista. Então, você tem aí uma estrutura que funciona de modo integrado, economia e política, nesse modo de produção, que é o modo de produção capitalista. E essa sociedade tende a se reproduzir. Por que há uma saída? Por que é possível uma saída? No prefácio de 1859, o Marx indica um elemento para pensarmos uma teoria da transição, que é a ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas, quando se forma o modo de produção capitalista, não há uma contradição que coloque aquele modo de produção em xeque, em crise. Acontece que a reprodução do modo de produção capitalista permite e estimula o desenvolvimento das forças produtivas. E esse desenvolvimento das forças produtivas, que no capitalismo significa, na verdade, uma socialização das forças produtivas, porque as empresas estão integradas de um modo muito mais avançado do que estavam no feudalismo ou no escravismo, essa socialização das forças produtivas entra em contradição com as relações de produção que mantêm a propriedade privada dos meios de produção. Hoje você tem uma socialização das forças produtivas em escala planetária, e, no entanto, o comando dessas forças produtivas está atomizado nas mãos de proprietários privados dos meios de produção, e isso, para o marxismo, é uma contradição. E essa contradição cria a possibilidade de uma transição para um novo modo de produção. Você pode surgir uma classe cujos interesses e valores sejam completar essa socialização das forças produtivas com a socialização da propriedade dos meios de produção. Essas são duas ideias gerais muito importantes dessa ciência social que denominamos marxismo. Então, nós partimos do conceito genérico e abstrato de modo de produção, descemos para um nível mais concreto que é o modo de produção capitalista e consideramos qual o motivo, como o Marques diz no prefácio de 1859, qual o motivo que pode abrir uma era de revolução social. É a contradição entre as forças produtivas e as relações de produção. Na coleção Marques XXI da Unicamp, que a Beatriz citou, nós publicamos o livro do Gerald Coyne, A Teoria da História de Karl Marx, Uma Defesa. Dois pontos, uma defesa. O título mais direto seria Defesa da Teoria da História de Karl Marx. Onde ele tenta, herdeiro da filosofia analítica, ele tenta esmiusar essas teses do Marx e entende que elas se mantêm corretas. Essa é a tese do Gerald Coyne. Esse procedimento, pensando o marxismo como uma ciência social, e esse procedimento de partir de conceitos gerais para conceitos cada vez mais concretos, então, modo de produção em geral, que articula economia com política, depois, modo de produção capitalista, que articula um tipo de economia com um tipo de instituições políticas, depois, o capitalismo brasileiro, que é diferente do capitalismo estadunidense, em que nós poderíamos, então, para designar um e o outro, utilizar o conceito de formação social, que é o conceito que a escola aluxeriana utiliza. Esse procedimento é contestado por outras tradições do marxismo. Eu vou me referir criticamente, polemicamente, novamente, ao grande marxista, que é o António Gramsci. Faço questão de me referir a ele seguindo um conselho dele próprio. Porque o Gramsci diz, quando você vai fazer a polêmica com intelectuais, de nada adianta discutir com os intelectuais menores. Você tem que discutir com os mais importantes. É o contrário da luta. A luta de ideias é o contrário da luta militar. A luta de ideias, você tem que atacar o ponto mais forte do adversário. No caso do Gramsci, não se trata de um inimigo. Se trata de um adversário em uma discussão teórica. Por quê? Porque o Gramsci, não sei se conhecem o texto do Gramsci, no qual ele critica o Bukhari, o Nicolai Bukhari. O Bukhari escreveu um texto, um livro intitulado Tratado de Materialismo Histórico. Onde, mesmo que não utilizando esses conceitos, tal qual eu estou utilizando, ele parte do mesmo princípio. O Marxismo é uma ciência e se trata, então, de estabelecer os conceitos gerais dessa ciência e ver como mobilizá-los para fazer análises concretas. O Gramsci, sim, surge contra esse procedimento. Por quê? Devido ao historicismo o Gramsci, o Gramsci afirma que os conceitos são produzidos em determinados contextos históricos e se aplicam apenas àqueles contextos. Tem uma passagem, eu publiquei um artigo na revista Novos Temas, onde eu trato disso, eu cito a passagem do Gramsci, tem uma passagem em que ele diz que o Marxismo não tem uma teoria da história. O que ele tem é uma metodologia, uma metodologia que te ensina como tratar os dados, mas você o faz dentro de uma perspectiva do historicismo absoluto. Quer dizer, cada conceito só se aplica a um contexto para o qual foi formado. Felizmente, o Gramsci, no nível da polêmica epistemológica, anunciou esse princípio, mas, felizmente, ele não o praticou, porque o próprio Gramsci possui inúmeros conceitos que ele destaca da situação histórica na qual foram criados esses conceitos e os aplica para outras situações. Cesarismo, que é um conceito criado, como o próprio nome está dizendo, para a liderança do César, Júlio César, sobre a plebe romana. O César se apoiava na plebe para combater os patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios têm um livro muito bom do Saint-Croix, que é um historiador inglês, ou estadunidense, não me recordo agora, mas o nome dele é francês, é Saint-Croix, não sei como é pronunciado isso em inglês. E ele mostra que os patrícios, o esforço dele é esse, mostrar patrícios, que eram os nobres na antiga Roma, na verdade, eram os grandes latifundiários. Então, há uma sobreposição entre a posição de classe e a posição estamental, porque o patrício é um estamento dentro da ordem dos homens livres. A ordem é uma divisão jurídica, o estamento é uma divisão honorífica. Podemos resumir assim. Então, o Gramsci pega esse conceito de cesarismo para entender sociedades modernas. Então, ele não está seguindo esse princípio. Como ele não está seguindo esse princípio, quando fala em bloco histórico, intelectual orgânico, intelectual tradicional, que são conceitos que se aplicam às situações históricas variadas. Eu acho que a aplicação do enunciado dele, na polêmica muito visceral que ele trava com o Bucari, a aplicação daqueles conceitos levaria ao empiricismo radical. Você criaria, precisaria sempre de conceitos novos para fatos novos. O limite é isso. E você estaria impossibilitado de criar uma ciência na sociedade da história, porque a ciência pressupõe conceitos gerais. Muito bem. Anunciado assim, como eu concebo o campo marxista, como eu concebo o marxismo como ciência, alguns dos seus conceitos básicos e gerais, deve ter ficado claro que, na minha maneira de ver, a política e o político devem ser valorizados na análise marxista. Por que estou dizendo isso? Porque tem uma tradição do marxismo do século XX que vem da segunda internacional, mas foi desenvolvido também por outros grandes autores marxistas, que consiste em considerar a economia tudo aquilo que importa na análise da sociedade. Tudo aquilo que importa na análise da sociedade. Por quê? Porque a economia seria uma... A sociedade seria uma totalidade, todos os seus elementos estão em relações necessárias e articuladas, seria uma totalidade, e o núcleo dessa totalidade seria a economia. Tudo ou mais seria a emanação, o epifenômeno da economia. Eu penso que essa tradição deve ser criticada. E o que a gente deve valorizar é, além da análise da economia, é a análise da ideologia, a análise do político, do nível político, na estrutura do modo de produção e da política, que é a ação política propriamente dita. Então, a diferenciação entre o político e a política. essa tradição economicista permitiu que um liberal bastante conhecido como Norberto Bob afirmasse que o marxismo não tem uma teoria do Estado. Ele diz, olha, foram 20 páginas que o Marx redigiu sobre essa matéria e não é possível transformar aquilo na base de uma teoria. O Bob entendia também, digo no passado, porque ele faleceu, o Bob o Norberto Bob entendia também que o marxismo não teria uma teoria das relações internacionais, o que é bem estranho, porque o conceito de imperialismo é um conceito que, embora não tenha sido criado no campo do marxismo, foi importado após retificação para o campo do marxismo, pelo Bukari, pelo Lênin, pelo Rio Verding, não é? Então, é estranho afirmar que o marxismo não tem instrumental, não tem ferramentas para pensar as relações internacionais como pretende o Bob. Mas justamente por quê? Porque ele entende que não tem uma teoria do Estado. Se não tem uma teoria do Estado, não dá para ter uma teoria das relações internacionais. mas isso é um Bob que é um autor não marxista que tem um diálogo respeitoso com o marxismo, mas que faz a crítica do marxismo. Mas dentro do marxismo, eu dizia, essa tradição economicista também pesou muito. Eu queria citar aqui um autor que é o Lukács. O último Lukács da ontologia do ser social não existe referência nenhuma política. Tem um estudioso da obra de Lukács, o Sérgio Lessa, colega da Universidade Federal da Paraíba, ele escreveu um livro sobre a ontologia do ser social onde ele destaca isso. Não há um capítulo sobre a política. E no caso do Brasil, um grande estudioso e difusor das ideias do Lukács, que era também falecido, José Chazin, o José Chazin criou um conceito, a expressão é um tanto extravagante, mas é a expressão que ele utiliza, o conceito de ontonegatividade da política. O que quer dizer isso? Ele diz, olha, estamos à procura da análise do ser social, a ontologia do ser social. A ontologia seria o estudo do ser enquanto tal, desencarnado de circunstâncias históricas menores. Eu entendo que é uma metafísica. nós publicamos, inclusive, na crítica marxista, dois artigos de um grande Lukácsiano francês, que é o Pertulian, o Nicolas Pertulian, está no site da revista crítica marxista, é fácil que vocês acessarem, onde ele mostra como Lukács tomou a noção de ontologia de um grande metafísico alemão, o Hartmann. Foi do Hartmann que o Lukács tirou essa ideia da ontologia, que é, de fato, uma ideia, na minha modesta maneira de ver, metafísica. Muito bem, o Chazin argumenta o seguinte, o que é próprio do ser humano é o trabalho, não a política. A política não existia, passou a existir com a sociedade de classes e desaparecerá com o desaparecimento das classes sociais. Ora, na minha maneira de ver, não existe a possibilidade de uma sociedade sem política. Se vocês, muitos de vocês devem ter estudado antropologia e viram que até nas sociedades menores, nas menores sociedades tribais e naquelas tecnologicamente menos sofisticadas, por exemplo, uma sociedade de coletores e caçadores, há um processo decisório, há uma atividade de direção daquela sociedade que obriga a todos. tem um estudo do jovem Lévi-Strauss, quando ele ainda se encontrava no Brasil, trabalhando em São Paulo na criação da Faculdade de Filosofia da USP, ele viajou muito pelo Mato Grosso, fez pesquisa no Mato Grosso, na Amazônia, o Lévi-Strauss escreveu um artigo sobre os Nambiquares, que eram coletores e caçadores, tribos muito diminutas, com população muito pequena, e ele analisa o poder entre os Nambiquares. Não é possível, portanto, uma sociedade em que não haja conflito, diferenças de ideias, de estratégias, de medidas a serem tomadas. E esse conflito exige a existência de um organismo decisor. No caso da sociedade de classes é o Estado, uma burocracia especializada em tomar decisões e formalmente apartada da sociedade, formalmente separada da sociedade, formalmente porque a burocracia toma medidas que, no geral, atendem aos interesses da classe dominante, mas essa burocracia não é a classe dominante enquanto tal, é um corpo profissional específico, por isso que há uma separação relativa ou formal. Então, pode ser um Estado numa sociedade de classes, pode ser um conselho de anciãos numa sociedade tribal, mas tem que haver um processo decisório que obriga todos. Numa sociedade de coletores e catadores tem que tomar decisão sobre a emigração, a mudança de terreno. É uma decisão difícil, complexa, da qual pode depender a sobrevivência da tribo. E essa decisão é tomada, todos têm que se submeter. Então, se tem a ação política, que é essa ação de direção da sociedade. E numa sociedade sem classes, de tipo socialista, política continua existindo. Porque o fim da desigualdade, do conflito de classes, não significa o fim das diferenças regionais, de gênero, de perspectivas, de avaliações. e se vai construir, onde vai produzir energia, por intrelétrica, ou usina nuclear, ou carvão, isso é uma decisão política. E vai ter que haver um sistema que produza essa decisão. E, sendo uma sociedade socialista, democrática, a regra de maioria vai imperar e a minoria vai ter que se submeter. Então, você tem política, você tem essa atividade de direção da sociedade que obriga a todos. Se você pensar diferentemente, você passa a pensar que o socialismo, no socialismo, você toma decisões técnicas sobre a produção. E, com isso, você cria um tipo de concepção que facilita o poder de uma tecnoburocracia que pode, inclusive, reimplantar uma sociedade de classes, uma sociedade de tipo capitalista. Muitas experiências tentativas de transição ao socialismo foram por esse caminho. E uma ideologia que sustente que no socialismo, por não haver classes, decisões são técnicas, isso é o fomento da ideologia tecnocrática e do poder de uma burocracia que nunca acaba de um momento para o outro com a instituição do socialismo. Então, não há ao contrário do que sugerem os escritos do último Lukács, e muitos lukácsianos defendem, não há essa sociedade sem política, isso não existe. A política é tão, é um atributo geral das sociedades humanas do mesmo modo que a economia, um atributo geral de todas as sociedades humanas. Então, isso é, inclusive, uma justificativa geral para o conceito ampliado de modo de produção tal qual eu o apresentei. Eu estou tratando aqui, ao falar o que estou falando, dizer o que estou dizendo, eu estou tratando aqui, o tema, o título do programa dizia a atualidade do marxismo. Eu até fiquei, eu entendo o que os colegas querem dizer com essa ideia de atualidade, mas o que eu estou tentando fazer é dizer o seguinte, o fundamental não é saber se é atual, o fundamental é saber se é científico. E se é científico, como que nós devemos trabalhar a herança que recebemos do século XX? E o que eu estou dizendo aqui é que nós devemos trabalhar essa herança de uma forma, de forma a renová-la, a romper com ideias herdadas, a romper com ideias herdadas, produzir ideias novas dentro daquele terreno geral que eu disse que define a unidade do campo marxista. Eu quero dar um exemplo aqui de como os efeitos historiográficos, sociológicos, políticos, desse tipo de concepção. Vocês devem ter conhecimento, uns mais, outros menos, de um grande debate que teve na historiografia, na sociologia brasileira, referente à natureza da sociedade brasileira no período colonial e imperial. Então, a questão era saber o seguinte, o Brasil sempre foi um país capitalista desde o início da colonização, ou nós tivemos no Brasil modos de produção pré-capitalistas e, portanto, numa determinada altura da história do Brasil, um processo de transição ao capitalismo. Essa era a questão. Sabem que o Nelson Bernex Sodré, historiador, com obras muito importantes, mas historiador ligado ao antigo Partido Comunista Brasileiro, defendia a ideia da existência de modos de produção pré-capitalistas na sociedade brasileira. Diferentemente do Caio Prado Júnior, outro importante historiador, também ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que defende a ideia, uma ideia muito distinta. O Caio Prado, por exemplo, no livro A Revolução Brasileira, ele não afirma taxa ativamente, o Brasil é capitalista desde o início da colonização. Ele diz, o Brasil era uma economia colonial e agora está transitando para uma economia moderna. Então, ele nem está mobilizando o conceito de modos de produção, mas em outros escritos dele fica mais clara a ideia de que, pelo fato da produção de pau-brasil, de cana-de-açúcar, de ouro, de café, ser voltada para o mercado externo, que vivia um processo de acumulação primitiva do capital, a economia brasileira, da economia colonial poderia ser considerada já capitalista. Então, havia esse debate, se era capitalista, se era pré-capitalista, do século XVI ao século XIX. Devem saber, também, que o Jacob Gorenner, outro grande historiador marxista brasileiro, interveio nesse debate defendendo a tese de que o Brasil tinha passado por um período no qual dominava aqui um modo de produção escravista, que o Gorenner, para diferenciar do escravismo antigo, denominou modo de produção escravista colonial. Então, você tem aí três posições bastante diferentes. O Sodré e o Gorenner defendendo a existência de modos de produção pré-capitalista no Brasil, o Caio Prado defendendo a ideia de que o Brasil já nasce sobre o império do capitalismo. O Gorenner vai criticar o Caio Prado e outros dizendo, olha, essa análise é circulacionista, valoriza o destino da produção, que é um destino comercial, no caso, para a metrópole, para a Europa, em detrimento das relações de produção. Então, o Gorenner está dizendo, na análise marxista do modo de produção, nós temos que privilegiar as relações de produção e não o destino da produção. Coisa com a qual eu concordo. A concepção do capitalismo é produção para o comércio e para o lucro é uma concepção feberiana. O Weber vê um pouco mais e um pouco menos de capitalismo em diferentes etapas da história da humanidade. Na Grécia antiga, na Roma antiga, tinha muito comércio. de comércio no Mediterrâneo. Aliás, acabaram de descobrir um barco grego praticamente intacto porque estava em águas muito profundas. Mas os barcos que se encontraram até aqui, são dezenas deles, eram carregados de cerâmica, de prata, de vinho, de trigo. Havia um comércio no Mediterrâneo. Roma quer destruir Cartago por quê? Porque era a disputa da hegemonia comercial no Mediterrâneo. Então, eu concordo com o Gorenger, não é o comércio que define o capitalismo. Agora, vejam bem, nesse ponto eu quero chegar. Você tem uma polêmica implantada com concepções distintas em disputa, mas todas elas dentro de uma problemática que é comum, que é a ideia que você define se uma sociedade é capitalista ou escravista, analisando apenas a economia dessa sociedade. Seja o Gorenger, o Sobreu ou o Caio Prado, todos restringem, confinam a sua análise ao plano da economia. O livro que rompeu com essa problemática, dizendo, olha, para saber se o Brasil é capitalista, tem que analisar a lei da economia ou o Estado, foi a obra de um ex-colega já aposentado do Departamento de Ciência Política da Unicamp, um cientista político marxista, o Técio Sais, que escreveu o livro A Formação do Estado Burguês no Brasil, 1800, é a tese de livre docência dele, 1888, A Abolição da Escravatura, 1889, A Proclamação da República, 1891, A Primeira Constituição Republicana. Ele analisa esse processo como a Revolução Política Burguesa, e cada um desses três eventos como diferentes etapas da Revolução Política Burguesa. E tenta mostrar, e faz uma análise da posição das diferentes classes sociais diante desses eventos, a Abolição República Constituinte, tentando mostrar qual foi a posição das diferentes classes sociais nesse processo, nesses eventos e nessas lutas. E a tese dele é a seguinte, você, é como a formação do Estado burguês do Brasil, ele assume a tese do Gorender de que prevalecia o modo de produção escravista de tipo moderno, por uma discussão que chama de moderno, não colonial, você tem a necessidade da formação desse Estado capitalista que proclama a igualdade entre os cidadãos, que abre formalmente as instituições do Estado a todos os indivíduos habitantes daquele território. A população brasileira na época era de cerca de 10 milhões de habitantes, 1 milhão e 800 mil eram escravos, então, o Estado, portanto, apartado da vida civil e, consequentemente, da vida política, nacional, não havia cidadania no sentido moderno, da palavra no Brasil imperial, é apenas aí, quando se forma o Estado burguês, que você cria possibilidade no desenvolvimento de uma economia capitalista no Brasil. E tem alguns episódios da história muito conhecidos, mas aos quais não havia sido dada a devida importância, como o fato dos imigrantes que tentaram trazer aqui, na medida que o comércio, a importação de escravos estava proibida desde a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, por pressão da Inglaterra, inclusive, a dificuldade cada vez maior de abastecer as fazendas de São Paulo, que era o núcleo da economia cafeneira escravista, fez com que eles iniciassem aquelas campanhas de atração de imigrantes. Aqui no Rio Grande do Sul é diferente, os imigrantes vieram para criar colônias, distribuir terra, não, em São Paulo não, era para trabalhar na fazenda de café. Muito bem, para trabalhar na fazenda de café não deu certo, não deu certo por quê? Porque eles chegavam aqui, viam a escravidão e o proprietário de terra queria tratá-los como escravos. Tem até um livro editado pela editora que se chama Memórias de um colono no Brasil escrito pelo, eu esqueci o nome dele, mas o sobrenome é Davatz, acho que é Tomás Davatz, onde ele relata aquele episódio bastante falado, comentado na história, do senador Vergueiro, que tinha uma fazenda de café no interior de São Paulo, em Limeira, e trouxe 80 famílias de suíços alemães para trabalhar. Eles se rebelaram, se levou o caro, o Davatz, que era o mestre da escola, escreveu o livro, isso circulou amplamente na Europa, morreu a imigração. A imigração só cresce, a imigração, para trabalhar na fazenda de café, só cresce, e cresce com um salto impressionante, o Gorender mostra isso no último capítulo do livro dele, só cresce depois da abolição da escravidão. Até o Gorender tem uma frase que eu considero muito esclarecedora, ele diz, negando a ideia de que os proprietários de terra foram a favor da abolição, porque, aliás, o Bessio Sáio mostra em detalhes no livro dele que eles não foram a favor da abolição, o Gorender diz, não é a abolição que é a causa da imigração, e não o contrário, porque a ideia geralmente é, já que estavam trazendo imigrante, viram que o trabalho escravo era dispensado. não, não estavam trazendo imigrantes, eles não queriam vir. Não foi a imigração que causou a abolição, foi a abolição que permitiu que a imigração se desenvolvesse. Então, nós temos aqui um exemplo de como a introdução, de maneira consequente, do nível político, na análise dos modos de produção, pode deslocar o debate até então existente e abrir toda uma perspectiva nova de pesquisa historiográfica no campo do marxismo. Agora, é verdade que isso é uma das causas, embora esteja longe de ser a causa mais importante, não vem o modo de ver, mas é verdade que uma das causas dessa tradição economicista que eu estou aqui criticando, provém do fato de que o Marx escreveu uma análise sistemática e desenvolvida da economia capitalista, o livro O Capital, mas não fez o mesmo com o Estado e com a política. Aliás, o Marx tinha a ambição de escrever um livro sobre o Estado no plano inicial da obra, mas ele acabou não escrevendo. esse fato fez com que os marxistas tomassem o livro O Capital como uma análise do conjunto da sociedade capitalista, quando não é. Eu concordo com a leitura do Luís que eu disseram. O Capital é uma análise do nível econômico do modo de produção capitalista. Primeiro, não é uma análise do capitalismo inglês, não é uma análise da formação social e capitalista inglesa, que é um nível de abstração mais baixo, seria uma análise concreta do capitalismo inglês. Não só o livro O Capital, é possível a partir da leitura do Capital verificar que não é isso, como o próprio Marx declara em mais de um prefácio da obra. Não estou falando da Inglaterra, estou usando a Inglaterra para ilustrar minha análise porque lá tem o capitalismo mais desenvolvido. Então, ele quer produzir o conceito de economia capitalista. E o objeto do capital é um conceito. Qual conceito? Economia capitalista. Mas foi lido como uma análise geral da sociedade capitalista por muitos autores. O Altser, quando amplia o conceito de modo de produção, dizendo que o modo de produção deve dar conta não só da economia, mas também da superestrutura política e da ideologia, quando ele faz isso, ele roube com um obstáculo epistemológico que impedia os marxistas de pensarem de maneira sistemática o nível político da sociedade capitalista e tentasse produzir o conceito de político do modo de produção capitalista. No meu modo de ver, quem fez isso foi o Nicos Pulantzas. O Nicos Pulantzas influenciado pela leitura do Altser e vejam que eu estou sempre falando da renovação do marxismo, de coisas novas que têm que ser produzidas. o marxismo que o Marx deixou são alguns conceitos em linhas gerais que requerem desenvolvimentos e retificações. O Pulantzas se colocou no livro intitulado Poder Político e Classe Social o objetivo de analisar o conceito de político no modo de produção capitalista e fez uma análise do estado capitalista, do tipo de estado capitalista. Então você tem presente na obra do Pulantzas a ideia de que cada modo de produção tem um estado um tipo de estado específico que corresponde às relações de produção daquele modo de produção. Como é possível processar essa renovação e esse desenvolvimento? Eu acabei de dizer que o Marx nem o Marx nem o Engels nem o Lenin nem o Gramsci produziram uma obra sistemática sobre o político e a política na sociedade capitalista. No entanto, o Marx, o Engels, o Lenin etc., produziram na análise política de diferentes sociedades, no caso do Marx, o Marx escreveu mais de mil artigos na década de 1850 sobre a política inglesa, irlandesa, chinesa, indiana, que infelizmente não é traduzido, não é publicado no Brasil. Nós, na crítica marxista, começamos agora a traduzir e publicar alguns artigos. Publicamos artigos do Marx e do Engels sobre a guerra civil nos Estados Unidos, estamos publicando no número 47 que acabou de sair os três artigos que o Marx escreve em agosto de 1852 sobre o sistema partidário e o sistema eleitoral da Inglaterra, mas então não tem uma análise sistemática. Aí a maneira de proceder, a maneira de proceder consiste em utilizar aquela ideia também do alto certo que é o seguinte, você tem muitas vezes nessas análises históricas conceitos em estado prático. O que é um conceito em estado prático? é um conceito que o autor mobiliza na sua análise, mas sem desenvolvê-lo teoricamente e muitas vezes sem explicitá-lo. Então você pode fazer uma leitura dessas obras históricas nas quais você tenta extrair esse conceito e desenvolvê-lo de modo sistemático, porque ele está operando na análise, na prática, ele está lá, mas no nível da teoria ele ainda não se encontra desenvolvido. Então esse é o primeiro procedimento. Um segundo procedimento, eu ia falar também da política, mas não vai dar tempo, eu vou encerrando, não é, um segundo procedimento. Um segundo procedimento consiste naquilo que nós poderíamos chamar o processo de retificação. O que é isso? Vamos pensar no seguinte, o Marx escreveu o Capital estudando e retificando conceitos e teses da economia política inglesa. O Lenin produziu o conceito de imperialismo estudando e retificando conceitos do historiador inglês, posso estar fugindo o nome dele agora, o Robson, que tinha o livro sobre o imperialismo. O Engels, quando escreveu a origem da família, da propriedade privada e do Estado, utilizou o Morgan, aquele antropólogo estadunidense. Então, são marxistas, se apropriando de produção fora do campo marxista, retificando essa produção para a problemática teórica para utilizar essa produção dentro da teoria marxista. Esse processo, quero chamar atenção para ele, é muito importante. Nenhum marxista pode praticar e renovar o marxismo sem se atualizar sobre aquilo que é produzido nas ciências sociais vizinhas. Então, o cientista político, no caso do livro do Pulant, que é um livro de ciência política, ele utiliza toda a ciência política estadunidense, alemã, italiana e francesa. Os institucionalistas, ele utiliza muito. Por exemplo, o conceito de regime político, sistemas partidários, ele toma daquilo que na época que era o mais avançado na matéria, que era o trabalho do Maurício de Berger, um grande institucionalista francês. Não tem nada a ver com o marxismo. No entanto, as análises das instituições políticas podiam ser apropriadas, desde que retificadas, para serem incorporadas ao marxismo. Para falar da burocracia, para discorrer sobre a burocracia do Estado capitalista, o Pulant utiliza muito Max Weber com a seguinte operação. Resumindo, de maneira até simplificando, é mais ou menos o seguinte, o que o Weber diz sobre a burocracia do Estado capitalista é muito útil. Por quê? Porque, na verdade, é a ideologia da burocracia capitalista. Então, você importa essas ideias todas mostrando como isso é a própria ideologia da burocracia capitalista. Então, esse é um segundo procedimento para a renovação do marxismo. É se atualizar sobre as pesquisas em correntes teóricas concorrentes e procurar ver se há o que aproveitar nessas correntes para desenvolver o marxismo. Eu iria falar, e não vou falar, sobre a luta política, sobre o processo político. Eu falei aqui do nível político, das instituições políticas. Isso não vai ser, não há tempo para isso. Mas eu vou apenas dar uma indicação. Na ciência política, hoje, predomina amplamente aquilo que é denominado institucionalismo. Não sei se vocês têm, se há alguém aqui que é da área de ciência política que conhece o institucionalismo e as diferentes correntes do neo-institucionalismo. De maneira um tanto muito resumida, eu diria, essa corrente separa as instituições políticas, os conflitos políticos, os partidos políticos, o conjunto do processo político do restante da sociedade e da economia. Isso é justamente o que a análise marxista da política não deve fazer. A análise marxista da política deve fazer um trabalho laborioso com rigor teórico e com muita pesquisa empírica, com muita pesquisa empírica, para tentar detectar, o que não é fácil, quais são as relações entre esse processo político, que são as instituições, os conflitos, os personagens de um lado e de outro lado a sociedade e a economia. Fundamentalmente as classes sociais. Porque essa relação, na verdade, ela é ocultada, por razões que podemos conversar depois, ela é ocultada pelos agentes do processo político. Ela não está inscrita nos programas do partido. Os partidos, se são feitos a um partido operário, os demais partidos não trazem inscritos em seu programa a classe ou as classes sociais que representam. é o pesquisador, é o analista de ciência política marxista que cabe detectar a classe que eventualmente esses partidos representam. É claro que há sistemas partidários que permitem o conceito de sistema partidário, a formação de pequenos e médios partidos fisiológicos que não têm uma vinculação orgânica como diria o Gramsci, não têm uma vinculação orgânica com uma classe ou com uma fração de classe, apenas são conservadores, mantêm a ordem burguesa, mas podem, tendencialmente, são governistas, buscam cargos, buscam verbas, isso existe em muitos partidos, mas não é com os partidos principais mais importantes, não, aí geralmente é possível detectar a natureza de classe, de fração de classe que esses partidos representam, como eu disse, não vou poder falar disso. O que eu fiz, e agora eu volto aqui para a divulgação do meu livro, o que eu fiz nesse livro foi exatamente isso, tentar mostrar que os personagens, os partidos e os eventos da crise política brasileira, e o mais importante deles, a deposição da presidente Dilma Rousseff, resultaram de conflitos de classe, conflitos distributivos de classe, não um conflito de classe entre um polo socialista e um polo capitalista, isso nós não temos no Brasil atual, mas isso não significa que não tenha nenhum conflito de classe, tem sim, conflito econômico de classe, e foi isso que gerou a crise, e foi isso o motivo da deposição da presidente Dilma Rousseff. Me dá mais um minuto? É que nas situações de estabilidade da dominação burguesa, como é a situação atual, não havendo situação de duplo poder, há estabilidade da dominação burguesa, mesmo que haja crise do regime, crise da democracia, não é a dominação burguesa que está em questão, então nesse período de estabilidade da dominação burguesa, não são apenas os conflitos, os conflitos de classe são importantes, mas podem se combinar e se combinam com outros tipos de conflito. Conflito de gênero, conflito racial, os estudiosos de gênero, de racismo, produziram aquela ideia de intersecção, então a intersecção de conflitos de classe com conflitos de gênero. Eu pedi mais esse um minuto só para dizer o seguinte, eu acho que de um ano para cá há uma intersecção forte entre os conflitos distributivos de classe e os conflitos de gênero, principalmente os conflitos de gênero. E essa intersecção funcionou a favor do neofascismo ascendente no Brasil. Ou seja, como é que a candidatura neofascista do Jair Bolsonaro pôde penetrar no ambiente popular? Não foi com o seu programa econômico, que é um programa do capital internacional, abertura, desnacionalização, etc. Não foi com esse programa e de corte dos direitos populares. Com esse programa ele não penetraria nunca. Ele penetrou utilizando o preconceito que ainda existe nas camadas populares. Esse foi o passaporte do neofascismo para obter voto nos setores populares. Então, a análise política fica muito mais complexa numa situação como essa, em que conflitos de outra natureza, que não um conflito de classes, passam a adquirir importância. Muito bem, quis dizer algo sobre como vejo o marxismo e como vejo a necessidade de renovação do marxismo, que no meu modo de ver, repito, é um pensamento científico, como é científico o pensamento do Darwin, como é científico o pensamento do Freud, para pensar apenas na área de ciências humanas. Espero ter acrescentado alguma coisa para o debate. Muito obrigado. Obrigado.